Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Eu vou mostrar um... Feliz sábado. Olha as nenéns. Olha as nenéns. Nós vamos hoje fazer um sábado super especial em casa, como o Malu tá com saudade da salinha do hall. Nós vamos reproduzir um pouco da salinha aqui pra ela matar a saudade e vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Bom dia, bom dia, que bom vê-la aqui. Felizes estamos na igreja. Bom dia, bom dia, que bom vê-la aqui. No sábado, dia feliz. Agora tu vai cantar quem chegou à igreja? Uhum. Vai. Quem veio à igreja aqui foi a Mônica. Quem ficou muito feliz foi Jesus. A próxima. Quem? Tu canta? Quem veio à igreja aqui foi a Mônica. Quem ficou muito feliz foi Jesus. A próxima. Vai. Como é o nome dessa? Pode ser Rebeca. Canta pra Rebeca. Canta. Canta. Quem? Foi a minha igreja. Foi. Rebeca. Quem ficou muito feliz foi Jesus. Agora pra essas duas. Canta pras duas de uma vez só. Quem veio à igreja aqui foi Nenês. Quem ficou muito feliz foi Jesus. Jesus. Outra. Quem veio à igreja aqui foi Malu. Quem ficou muito feliz foi Jesus. Muito bem. Agora a gente faz o quê? Rebeca. A gente faz o quê agora? Faz a oração, né? Obrigado por mais um sábado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Minha ofertinha quero dar Pois outras crianças precisam saber Que Jesus as quer salvar E para o céu nos levar pra morar Amém. Ora agora pra Deus abençoar. Para o céu abençoar Para as fortinhas Abençoar Que outras crianças Conheçam do teu Amor Em nome de Jesus Amém Muito bem. Muito bem, Nenê. Vamos cantar essa música agora? Quando a mãe diz Mom, mom, mom Quem que corre Quem que corre A vaquinha vem correndo Deus a ensinou assim A correr, a correr Deus a ensinou assim A correr quando a mãe chama Agora é esse Quando a mãe diz Au, au, au Quem que corre Quem que corre Quando a mãe diz Au, au, au O cachorrinho vai correndo Quem o ensinou Foi Deus a correr A correr, a correr Quem o ensinou Foi Deus a correr Quando a mãe chama Agora é essa Quando a mãe diz Cadê? 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 Quando a mãe diz Miau, miau, miau Quem que corre Quem que corre Quando a mãe diz Miau, miau, miau A gatinha vai correndo Quem a ensinou Quem a ensinou Foi Deus a correr A correr, a correr Quem a ensinou Foi Deus a correr Quando a mãe chama Muito bem! Agora vamos contar a história da lição para a neném? Vai lá pegar Crianças A gente vai contar a lição para vocês Você quer que mamãe conte a lição? Então você quer sentar junto das suas amigas? Para a mamãe contar para todo mundo? Senta aqui então Quem sabe o título da história de hoje? Refeição Não dá para Muito bem! Dá para a vida, né? Minha está dormindo Essa é muito bebezinha Olha aí o versinho Sejam Para os Uns Para com Os Amigos Os amigos Os outros, né? E o versinho E o Esse verso Está lá na Bíblia Em Efésios 4, 32 A Bíblia é a palavra de quem? De Deus De Deus, né? Tá Vamos Sejam bondosos Uns para com Os outros Sejam bondosos Uns para com Os outros Sejam bondosos Uns para com Os outros Vamos Obedecer Olha só Pedro e seus amigos Cadê Pedro e seus amigos? Eles estavam fazendo o quê? Vendo a noite Eles estavam Pes 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 Olha só Eles pescaram a noite toda Mas eles pegaram algum peixe? Não E eles estavam muito cansados E com muita fome Um homem na praia Um homem na praia Muitos peixe Muitos peixes Muitos Tinha grandão Pequenininho De todos os tamanhos Então Pedro Correu para a praia E disse É Jesus Olha Jesus Então Pedro Correu para abraçar Jesus E depois ele voltou Para ajudar seus amigos A tirar aquela rede Cheia de peixe Da água Eles estavam com muita fome E ficaram muito felizes Em ver Jesus Porque Jesus preparou uma surpresa Qual foi a surpresa que Jesus fez? Ele fez uma fogueira E preparou uma refeição Para eles Na? Praia Jesus tinha uma surpresa especial Ele havia feito fogo E estava preparando uma refeição Para os seus amigos Eles mal podiam esperar Para comer Eles estavam Vamos? Eles estavam com muita fome Jesus, Pedro e seus amigos Sentaram juntos Era uma linda manhã Para comerem juntos Eles jamais iam esquecer O que Jesus fez por eles Porque Jesus foi muito bom Bom dozo Não foi? Jesus fez um milagre E preparou uma comida especial Para eles A Bíblia diz assim Sejam bondosos Uns para com os outros Vamos? Sejam bondosos Uns para com os outros Sejam bondosos Uns para com os outros Sejam bondosos Uns para com os outros Vamos obedecer Pedro, André, Tiago e João Jesus mandou Joga do outro lado Jesus mandou Joga do outro lado Jesus mandou Joga do outro lado No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram as redes Cheia de peixinhos No mar da Galiléia Soltei o cabelo Amém Agora a mamãe preparou Uma atividade Uma atividade para você Olha só Aqui ó Deixa eu mostrar para o pessoal Olha pessoal Tem um amiguinho Que está dodói Olha Tem um amiguinho Que está dodói Então a amiguinha Foi lá Levou balões E um livro Para contar a historinha Para o amigo Ela está sendo Muito bondosa Sabia que Quando tiver alguém dodói Você pode também Fazer uma visita Você pode levar um livro Para contar uma história Para eles Então vamos pintar Esse desenho Vamos lá pegar o lápis Vem cá Vai pintar Ai que lindo O menininho Está dodói E a menininha Foi ajudar ele Eu vou pintar O cabelo do menininho Tá Olha Vai pintando também Pinta você Pinta a menininha Pinta você a menininha Eu pinto o menininho E tu pinta a menininha Vai Eu vou pintar o menininho Ah tu quer pintar o menininho Deixa eu terminar o cabelo dele Vai pintando Eu vou pintar aqui Ah tá bom Porque é melhor Eu pintar desse lado Porque tu está desse lado aí Aí fica ruim Para mim pintar do outro lado Vai pinta agora tu Eu vou pintar do outro lado Vai pinta O seu outro lado Vai meu amor Pinte Eu vou pintar do outro lado Ah tá Vamos trocar de lado Então Vai pinta aí Pinta aqui ó O livro do menino Pinta o livro Olha o braço dele Tá doido Tá vendo Toma pinta com esse aqui Vermelho Eu vou pintar O vestido da menina De laranja Pinta aí Eu acho que ele machucou o bracinho Que tristinha Que tristinha né filha Mas ele vai ficar bom né Não machucou Não machucou né Aí ela foi visitar ele Porque ele estava dando Ela ficou com saudade dele Aí ela foi visitar ele Para olhar por ele Brincar com ele Contar uma história Para deixar ele sair Bem pessoal É isso Nós fizemos o nosso culto aqui Ela estava com muita saudade De ir para a igreja Como é o nome da sua classe Da igreja filha? Salinha Papai A salinha de que? Do Tá com saudade né amor Mas quando o coronavírus Foi embora A gente volta Para a salinha né Então Aí a gente Eu resolvi fazer aqui Como ela faz Lá na igreja Para ela matar Um pouco da saudade E poder participar Da escola sabatina Aqui em casa E a gente fazer Um sábado especial Marquinhos Tá dormindo Que ele chegou Cansado ontem Trabalhou a semana toda Infelizmente Ele não pode ficar em casa Como a gente né Então ele tá descansando Daqui a pouco Ele vai acordar Que a gente vai Assistir ao culto Online Então Assim está sendo A nossa quarentena No sábado Lá na igreja Obrigado.